Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Paulo Sérgio, tá começando mais um vídeo novo pra você, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você que tá aqui, aliás, hoje é Thanksgiving, né? Hoje é quinta-feira, é o feriado mais importante aqui pros americanos, e o Thanksgiving nada mais é do que ação de graças, é o dia que você agradece, né, oficialmente, publicamente, eu venho agradecendo já sempre, desde sempre aqui no canal, por você que tá aqui sempre, por todas as pessoas que aparecem, pelos nossos parceiros, enfim, pelas pessoas que trabalham comigo, que trabalham na televisão, pela minha família, pelo Joab, enfim, por todo mundo, porque é o Thanksgiving, e é nesse momento que a gente para, pensa, agradece as coisas boas, agradece as coisas ruins também, porque eu acho importante a gente aprender com as coisas ruins, e quando vem alguma coisa ruim, eu acredito que é aquele momento que a gente aprende com isso, pra não fazer mais, né, tipo isso. E a gente agradece também pelo que tá por vir, né, por aquilo que estão preparando a gente pra gente poder encarar, sejam coisas boas ou ruins mesmo. Desde 2019, a gente vem passando por uma, eu pelo menos, vem passando por situações bem complicadas, e eu acho que foi um ápice das coisas, não sei, não sei, vai que depois vem coisas piores, assim, mas, assim, 2019 foi bem, foi um ano bem complicado pra mim, emendou, né, 2019, 2020, e depois a gente começa a modificar tudo isso, aprendendo com as coisas que você passa, né, isso é muito legal. Então, muito obrigado por você, você que dá like, você que comenta, você que só assiste também, mas que bom se você puder assinar o canal pra ajudar a gente, a gente quer alcançar um número maior possível de pessoas aqui sempre pra poder passar isso aqui. Ontem, na quarta-feira, né, eu tava conversando com o doutor Marcelo, e eu sempre falei pra ele, senhor, muito obrigado por você, muitas vezes você é tão mais positivista do que eu, e é tão bacana quando a gente tá rodeado de pessoas que são extremamente positivas, porque isso ajuda a gente ir pra frente, né, porque você vai se apoiando justamente nessa energia positiva que essa pessoa tem, e a gente vai indo pra frente, né. E é sobre isso, inclusive, que eu quero falar com você, porque ontem a gente, nesse bate-papo com o Marcelo, que muita gente participou, inclusive, véspera de feriado, inclusive, aqui nos Estados Unidos, a gente teve um ponto que eu acho que vale a pena a gente levantar, que vem se falando sobre o que vai aprovar, o que não vai aprovar, o que vai ser, o que não vai ser, vai ser o plano A, o plano B, o plano C, a gente sabe que não houve votação essa semana, possivelmente vai ficar pra semana que vem, ou, pra ser muito sincero, como eu disse, na semana do Natal, que já era um prazo que a gente tinha dado lá atrás, porque, a partir da semana que vem, eles têm alguns problemas pra resolver, que é a questão do orçamento, a questão também de uma situação da Secretaria de Defesa, que é muito importante, que eles precisam fazer, mas o orçamento é mais importante, porque senão o país fecha. E se o país fechar, já era. Aí você vai ver a oposição falar muito. E a gente chegou num ponto de discussão, eu e o Marcelo, que a gente fala justamente sobre essa questão de afundar o governo no seu primeiro ano. Ninguém quer que o governo se afunde nesse primeiro ano, mas, dependendo do que acontecer, pode ser, pode ser um tiro no pé imenso que pode destruir o governo. Mas não é isso a história. A história é a seguinte. O Marcelo, como advogado e jurista, ele explica uma coisa que eu acho que é muito importante, que é justamente as saídas que o governo tem, como se trata de uma promessa, e é uma promessa justamente para os imigrantes e que envolve os imigrantes. Então é muito importante que eles resolvam essa promessa de uma forma ou de outra. Porque até então não se falava em reconciliação, se falava num projeto, numa proposta que foi apresentada nos primeiros 100 dias de administração para a reforma da imigração, que já vem há mais de 30 anos, sem nada que seja robusto. Só que no fim das contas, se por um acaso essa reforma não sair, existe uma saída, existe uma alternativa, que não precisa de congresso, não precisa de nada. Ele fala sobre esses Deferred Acts, que foi inclusive um desses atos que acabou surgindo o DACA, que até hoje está todo mundo aí. Tentaram derrubar, né? Os republicanos de todas as formas tentam até hoje derrubar o DACA, mas no fim das contas a gente sabe que está todo mundo seguindo por um caminho que seja muito certo. E o Marcelo acredita justamente nessa canetada do presidente Biden para poder organizar os imigrantes e de repente até dar para os essential workers essa situação de tranquilidade aqui no país. Vamos ver o que o Marcelo falou. Deixa eu só te explicar uma coisa para você que está em casa. Marcelo, muito boa noite. Ele que já está em ritmo de Thanksgiving, já acabou o expediente. Ela está tentando salvar o emprego dela, né? Dando esse sinal de que vai aprovar o Plano C. E se ela aprovar esse Plano C, que é horroroso, mas é o que vai ser no fim das contas, se for, né? A tentativa é essa, de sal. Porque com todos aqueles democratas pedindo a cabeça dela, a Kamala Harris apagada, precisando fazer alguma coisa para ressurgir das cinzas, é bem improvável que ela vai rodar nesse emprego aí, né? Com certeza, Paulo. Não se esqueça que se os democratas não conseguirem passar alguma coisa interessante para os imigrantes, eles talvez não tenham voto latino na próxima eleição, ano que vem. Então, isso aí pode ser final para eles, né? Então, eles têm que passar alguma coisa. Eu acredito que, aceitando esse Plano C, eu não sei que mudanças que ela vai sugerir, né? Para esse Plano C. Eu esperava que fosse uma data mais próxima do que 2011, 2010, mas pelo menos algumas pessoas vão poder se legalizar. Nem todos eu queria que realmente tivesse passado pelo Essential Workers, porque ia ser muito mais abrangente, muito mais pessoas iriam ter a legalização, mas eu não ficaria surpreso, por exemplo, se o presidente desse uma ação executiva, uma ordem executiva, no caso, é da mesma forma que o Obama fez com o DACA e sobreviveu até hoje à ordem executiva dele e ele dá um status com permissão de trabalho, tudo isso para quem trabalhou durante a pandemia. Agora, Marcelo, só te cortando, mas, na realidade, essa questão é justamente o que a Alessandro Cássio Cortese e todos os outros parlamentares que são pró-imigração, que assinaram aquela carta que mandaram ontem para o Senado, estão falando. Ninguém aguenta mais ficar dando autorização de trabalho, mais cinco anos de autorização de trabalho, mais cinco anos de autorização de trabalho no país que essas pessoas escolheram para morar, né? Para ser a casa delas, né? É, mas veja bem, tem uma tecnicalidade que muita gente não entende em relação à deferred action, tá? Então, quando o DACA saiu, era um status que não valia como status não imigrante para efeito de fazer um ajuste de status, algo assim. Só que, se o presidente quiser, pode emitir uma ordem executiva dizendo que aquelas pessoas que estão naquele status, são elegíveis para fazer o ajuste de status. É mais difícil, geralmente tem que passar pelo Congresso, mas o presidente, com o poder executivo, tem o poder discricionário de conceder benefícios a pessoas, o grupo de pessoas que eles acharem que devem. Então, é uma coisa, por exemplo, na época que o Obama estava tentando passar aquela lei lá em 2013, muitos escolas, né? Os juristas falaram que ele tinha, inclusive, o poder do perdão. O perdão que o Donald Trump deu para um monte de criminoso bandido aí, um monte de vagabundo. Então, aquele mesmo perdão lá pode ser dado para pessoas que cometeram violações, como, por exemplo, estar aqui fora de status ou ter entrado no país ilegalmente. Então, o perdão presidencial é muito abrangente. Então, só que isso aí é muito polarizante, né? Você dá um perdão para muita gente com a ordem executiva, aí vão falar que está passando por cima do Congresso, blá, blá, blá. Só que o Congresso está travado, né? Então, eu não costumo esperar coisas que não têm nenhum precedente mostrando que vai acontecer, nenhum indicativo de que vai acontecer, mas eu não ficaria surpreso se após essa lei passar aí, lá para o início do ano que vem, o Biden não fizer uma ação executiva dando esse poder a essas pessoas de permanecerem no país e ficarem aqui e conseguirem o status. Aí depois, como vai chegar depois para ter o status definitivo, aí são outros químicos. E a gente tem justamente aquela situação que todo mundo está falando, né? Puxa, então vai sair só para quem está aqui, desde 2011. Gente, tem gente que está aqui há 40, 50 anos e não está legalizado. Então, assim, e outra, já falei isso aqui uma vez, brasileiro é um pedacinho da massa de imigrantes. Ah, mas vai ajudar só 10% de brasileiros. Não, vai ajudar muita gente. Tem mexicano, tem venezuelano, guatemalteco, equatoriano, tem gente de tudo quanto é canto, indiano, chinês, todo mundo, né? Então, assim... Lembrando que são 6 milhões, né? É, vão ser 6 milhões. 6 milhões de pessoas é muita coisa. Claro que tem o dobro aí, né? Se for olhar todo mundo, né? Tem uns 12 a 15 milhões, né? É, agora, Marcelo, tem uma coisa boa também que continua... Disso ninguém fala, porque isso pelo menos é uma coisa que passa batido e que vai passar, que é a história da recuperação dos green cards. Isso, por um outro lado, ajuda aquelas pessoas que estão em processo legal, né? É, com certeza. Tem até o pagamento da... Para quem quer furar fila, né? Quem não quer ficar sujeito à fila... Sim. Paga lá 50 mil, 15 mil. Tem uns valores lá, não me lembro agora. Eu sei que são valores bastante altos para pessoas que quiserem passar pela fila, né? Nesse caso, vai ajudar muita gente também porque essa recapturação de visas também afeta as preferências de família. Você conseguiu entender o que o Marcelo disse ali? Eu acho muito bacana a forma como ele pensa e que é algo que tem bastante lógica, inclusive, né? Agora a gente tem que acreditar, né? Que vai sair alguma coisa, não é possível, meu. Isso aqui é teste para cardíaco, cara. O que é isso, meu? Que louco, velho. Isso é doido. É, enfim. Mas a gente agradece porque eu sei que os últimos quatro anos... Eu estou há cinco anos aqui. Eu sei que os meus primeiros quatro anos aqui foi tendo que aguentar todas essas leis anti-imigração que foram feitas pelo governo que estava no poder na época. Essa intolerância imensa que ele tinha com as pessoas que não eram brancas, né? Essa questão que ainda segue, persiste em alguns pontos do país, como a gente pode perceber, mas infelizmente... E o que eu não entendo é justamente as pessoas que são imigrantes, as pessoas que são imigrantes, os brancos chamam de marrons, né? Então nós somos marrons. E aí eu não consigo entender que como pessoas marrons como a gente ainda apoiam pessoas como aquele tipo lá ou pessoas similares a ele, como o Rondescentes, por exemplo. Mas enfim, isso é um outro papo. Eu não quero nem entrar nesse assunto. Eu quero folga nesse final de semana. Mas vai ter vídeo sábado e domingo também, tá? Tá tranquilo. Tem vídeo sábado, domingo, segunda-feira. Amanhã sexta também tem vídeo. Hoje é quinta ainda, então... Amanhã sexta tem vídeo também. Todo dia tem assunto. E amanhã é dia útil lá no Capitólio. Eles não vão emendar, não. É dia útil amanhã. E a gente deve trazer alguma informação também sobre o que está acontecendo lá em Washington, tá? E amanhã é dia útil e amanhã é Black Friday. E olha só, você tem a chance... Eu coloquei lá no meu Instagram, depois corre lá para ver, que eu coloquei justamente umas sugestões de... Do que você pode fazer com 200 dólares que você transferiu para a sua conta NOMAD porque eu sei que você é correntista da NOMAD porque você é uma pessoa inteligente. Você não é ainda? Não, calma, calma, calma. É porque você não sabia da NOMAD ainda. Então aproveita para baixar a NOMAD usando o meu. Aqui embaixo tem um link. Você pode usar o cupom PauloSérgioBF que você vai ganhar 15 dólares na hora que você fizer a sua primeira remessa, tá? E você... Se você não tem... Tudo bem. Relaxa que eles fazem promoção o tempo todo. Mas se você já é correntista e você transferiu 200 dólares nesse período, né? Que era até ontem. E esses 200 dólares você pode já começar a gastar já, tá? Você pode gastar agora até o dia... Até segunda-feira. E eu vou deixar... Você deve estar vendo aqui do lado umas sugestões, né? De compras para você fazer. E quanto que você vai receber de cashback de cada um desses itens que você está comprando. Então isso é muito bacana e é só a NOMAD que faz para você. Agora, eu vou falar, por exemplo, não teve chance de participar dessa promoção agora? Não tem problema. Eu tenho certeza que vai ter promoção de Natal. Eu tenho certeza que vai ter promoção de novo. Porque já tem promoção desde quando a NOMAD é minha parceira aqui. Ele sempre tem algum tipo de promoção bacana para você ter a sua conta. Que você não precisa de documento daqui dos Estados Unidos. Você tem que ter só o seu documento brasileiro, que é muito legal. Por isso que eu falo que a NOMAD é o banco dos brasileiros aqui nos Estados Unidos. E você consegue, inclusive, ter o seu cartão físico aqui nos Estados Unidos para você usar como você quiser. Não tem o físico, usa o virtual também, que é a mesma coisa. Claro que tem lojas que não aceitam o TEP, mas por conta da Covid, isso foi uma coisa boa que a Covid trouxe, né? Meio que obrigou todas as lojas a colocarem para funcionar o TEP, para fazer o pagamento. Isso é muito bacana, tá? Então, baixe agora, abra a sua conta. É muito rápido. Em 48 horas vão liberar para você. Agora, por conta desse feriado, claro que só na semana que vem que deve acontecer isso, mas eu acho que já é um bom começo, tá? E aproveite a Black Friday para ter os seus... Dos 200 dólares, você vai ter até 200 dólares de cashback para você. Que dá mais ou menos uns 70 dólares de cashback, que é muito bacana. Então, corra lá para a NOMAD, tá? Agora, se você quer fazer o seu visto de estudante ou o seu visto de turismo, aproveita para fazer com a gente da PJ Visa. A gente já, a partir de dezembro, agora está aumentando o nosso time. E eu tenho certeza que você vai continuar sempre com a mesma qualidade de atendimento, né? E vai ter mais gente, inclusive, para atender. A gente vai conseguir atender mais gente. Para você que quer vir aqui fazer turismo, está liberado ainda, apesar desse aumento dos casos, né? Que estão acontecendo agora. A gente teve um número de casos absurdo nessas últimas 24 horas. A gente sabe que não há nenhuma previsão de restrição novamente, apesar de países na Europa estarem fazendo essas restrições. Mas corra para fazer o seu visto, porque os consulados devem continuar emitindo o visto de turismo e o visto de estudante. Então, vem fazer o seu visto com a gente. A gente explica tudo como é que funciona o processo. E claro que quem decide é a gente consular. Mas você vai ter a sua... Eu e você, nós vamos conversar. Eu vou te explicar tudo a respeito do processo. Vou te dar todas as dicas em cima do que é a sua história. É tudo muito personalizado. Por isso que a gente gosta sempre dos nossos clientes. A gente fala que são muito mais do que clientes, né? Obrigado mais uma vez pela sua audiência. Um beijo no seu coração. Fique bem. Até o próximo vídeo. Happy Thanksgiving. Aproveito para agradecer. Ainda dá tempo. Aproveito para entender um pouquinho mais da cultura americana. E hoje eu não estou no SBN News. Hoje quem está é o Gê Ferreira. Mas eu volto para o SBN News. Acho que sexta-feira ou segunda-feira. Enfim, eu não sei o que eles decidiram lá na minha folga. Mas enfim, a gente está aí. Eu estou no Instagram. Estou no Instagram o tempo todo. Valeu. Beijo. Tchau.